A gente vai mandar um gol, é uma música muito difícil, a gente trabalhou muito em cima dessa música há bastante tempo, eu passei algumas noites em claro pra atirar, pra xista também, ou seja, o Daniel ali fez uma aula de inglês, é uma música internacional, fez aula de inglês com os professores da USP e tudo pra conseguir cantar essa música, ela é bonita, ela é tão aleatratocante, espero que vocês entendam mas eu não vou me estender muito, é uma história, a história diz mais ou menos assim Música 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 Vai, vai, vai Fimbo! Seu filmado meu filho Seu filmado meu filho Prometo que nunca mais acontece, tem voz de Amel, amel, papai, amel, amel Prometo que nunca mais acontece, tem voz de Florentina, 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 vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Prometo que nunca mais acontece, tem voz de Viva, vai lá, vai lá.